O projeto tem como objetivo principal a difusão de informações sobre saúde, educação, trabalho, direito da família e cidadania. Tudo concentrado num só lugar, facilitando o acesso da população a direitos fundamentais. A Secretaria Municipal de Ação Social está à frente da organização da logística do evento, que exige uma grande infraestrutura. A gente busca unir as entidades, unir também o poder público e levar de fato a população. Tanto os serviços que a gente presta, quanto também às vezes as informações que nós temos para causar um impacto onde ele deve ocorrer, que é de fato no dia a dia das pessoas nos bairros. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e outras buscam levar soluções rápidas à comunidade neste dia. Apesar de o acesso às redes sociais e à internet estar facilitado, as pessoas ainda têm uma dificuldade na busca do site correto. Então a instituição vai falar presente com os advogados e advogadas para ajudar nesse desafio, nesse projeto importante que é o Dia da Cidadania. O Dia da Cidadania vai acontecer em 30 de abril no bairro Alvorada, na Travessa Ipacaraí, em frente à unidade do CRAS, em Pato Branco.